Eu vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo, eu vou barrendo. Garoto, vamos ver como é que está esse Sebastião Beck. Sebastião Beck. Eu já estou misturando. Está com você, eu acho. Não, tirava dali, eu acho que está faltando uma página. Qual página que está faltando? Na segunda página que está faltando. Não sei.